Estou aqui com a Lucinha, secretária municipal do desenvolvimento social e a Regiane, assistente social, que estão realizando uma abordagem social, que é uma ação do CREAS, que é um equipamento do desenvolvimento social aqui da cidade de Itapeva. Lucinha, comenta um pouco sobre essa missão e há quanto tempo existe este programa. Nós estamos aqui hoje para mais um dia de abordagem noturna, mas essa abordagem não ocorre só no período noturno. Durante o dia também, ela é realizada por uma equipe de abordagem do CREAS, que é o equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Hoje nós estamos aqui no período noturno, nós já passamos em quatro lugares, este é o quinto lugar, e estamos abordando pessoas em situação de rua. Há uma preocupação muito grande da nossa parte em relação a crianças e mulheres nas ruas. E graças a Deus a gente tem feito esse trabalho e não tem encontrado crianças nas ruas. Já é um grande avanço, porque é uma preocupação. Mas, em relação às pessoas em situação de rua, é preocupante, porque tem aumentado o número de pessoas de fora que chegam em Itapeva e ficam nas ruas. Nós fizemos um levantamento e tem pessoas não só pertencentes à nossa comarca, como de municípios distantes. Hoje, nós encontramos com um jovem de 30 anos, ele veio da Fazenda da Esperança para Itapeva. E assim, foi muito triste o diálogo com ele, porque ele conta que ele teve um problema na cidade dele, se separou da esposa, ele tem duas filhas pequenas ainda. E ele veio para o município de Itapeva, ele conseguiu um emprego, porque ele tem uma profissão. Só que ele ficou um mês sóbrio e, na data de hoje, ele não conseguiu se manter sóbrio e foi até a Biqueira, onde ele deixou o celular dele, que ele tinha acabado de comprar, em troca de uma pedra. Então, nós nos deparamos com ele, ele muito triste, muito depressivo, porque já tinha passado o efeito do uso da droga. Então, é assim, muito triste a situação dessas pessoas que vivem nas ruas. E assim como este caso que você acaba de relatar deste jovem, quando vocês se deparam com situações parecidas, vocês convidam para levar para algum albergue? Como que é feito? Qual o procedimento, Lucinha? Sim, a abordagem, o objetivo da abordagem do desenvolvimento social é diferente da abordagem da saúde. A nossa abordagem é afim de estabelecer vínculo com as pessoas em situação de rua para que a gente possa auxiliá-los. Nós abordamos, nós convidamos a ir para o albergue, pernoitar no albergue e também nós oferecemos o serviço 24 horas, que é o centro de convivência em cidadania, para as pessoas em situação de rua. Então, o centro de cidadania, ele abre às 7 horas da manhã e fecha às 7 horas da noite, quando abre o albergue noturno. Então, essas pessoas em situação de rua, elas podem fazer uso do serviço, né, que é o centro de convivência e cidadania e do albergue também. Então, a gente estabelece um vínculo com eles até para entender a história de vida deles, de onde eles vêm, para onde eles estão indo. Nós fazemos um trabalho, a equipe técnica, a assistente social, a psicóloga, de entrar em contato com os seus familiares para que eles possam retornar para as suas casas, né. E também nós respeitamos o querer da pessoa, porque tem pessoas que a opção dela é viver nas ruas. Mas mesmo assim, a gente estabelece um vínculo com eles e explica para eles que nós ofertamos esse serviço. Então, é um serviço, né, que eles podem estar usufruindo, não somente das refeições, das higienes pessoais, como também eles podem guardar os pertences deles no centro de cidadania. E também aqueles que perdem seus documentos, eles também podem solicitar, né, junto conosco lá, o documento. Lucinha, eu estou vendo aqui no local a presença da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Eles sempre acompanham essa abordagem ou em alguns casos específicos? Toda abordagem noturna, nós temos a parceria da Polícia Militar e da Guarda Municipal, porque nós já tivemos situações em abordagem das pessoas em situação de rua, alguns serem foragidos e mesmo presos. Nós já tivemos, esse ano mesmo, nós já tivemos aí uns seis casos de pessoas que foram presas porque eram foragidos. Eu gostaria que você deixasse um recado para a população. Qual a orientação em caso de encontrar moradores de rua? O que as pessoas devem fazer? Como agir nesse caso? Por exemplo, esta construção aqui, abandonada, né, neste local. Visualizou o que fazer num momento assim? A sociedade, né, em geral, quando se deparar com uma situação como essa, de pessoas em situação de rua, porque às vezes eles estão embriagados, eles podem cair, se machucar. Então, o que a população deve fazer? Deve acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, que eles vão estar nos acionando, acionando essa equipe de abordagem, né, que funciona 24 horas, através da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, ou até mesmo a Guarda Civil e a Polícia Militar, eles também podem conduzir a pessoa até o albergue. Só que a pessoa tem que querer, né, nós não podemos fazer higienização na cidade. O que é higienização? Tirar as pessoas sem elas quererem. Então, elas têm que desejarem sair, retornarem para suas casas, ou sair daquela condição e aceitar a nossa ajuda. Eu deixo um recado aqui para a população, né, que se qualquer cidadão se deparar com uma situação, com a pessoa em situação de rua e ela esteja solicitando ajuda ou precisando de ajuda, qualquer cidadão pode encaminhar a pessoa em situação de rua para o Centro de Cidadania e Convivência. E também o albergue, que funciona na rua Luiz Carriel, número 90, Vila Ofélia, Centro, na rua do INSS. Para finalizar, Lucinha, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Fique à vontade. Eu quero agradecer ao Capitão Hatt, da Polícia Militar, que está sempre junto conosco aí nas abordagens. E hoje disponibilizou a sua equipe de base comunitária para estar aqui junto conosco na abordagem. Também quero agradecer ao secretário Jorge, da Defesa Social, que também disponibilizou a sua equipe de guardas, os GCMs que estão conosco aqui na abordagem. Quero agradecer também a minha equipe do Desenvolvimento Social e agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, a Gleice e sua equipe. Meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto